Olá meus amigos e minhas amigas, chegamos então a mais um vídeo de reflexão aqui do nosso canal e hoje eu vou contar para vocês a parábola do Zé Alegria. É uma parábola que prega sobre como muitas vezes a gente reclamando, reclamando da vida, tudo dá errado e colocamos a culpa nas outras pessoas, quando na verdade nós mesmos que temos que criar as oportunidades na nossa vida. Então vamos lá, Zé Alegria era um trabalhador rural que vivia trabalhando de roça em roça. Toda roça que ele chegava para trabalhar, ele achava tudo ruim. Era o lugar que deram para ele morar, a comida que trouxeram para ele comer, o dinheiro que o patrão pagava para ele e acontecia que ele sempre via os empregados daquela empresa, alguns deles evoluindo, comprando algumas coisas, sendo promovidos dentro da fazenda ali e ele nunca conseguia nada, ele só vivia chateado, reclamando do trabalho, do horário que acordava e assim ele viveu por um bom tempo, saindo de fazenda em fazenda, sempre procurando uma fazenda muito melhor, que atendesse suas expectativas, mas nunca encontrava e sempre ia pulando de galho em galho. Um dia, o Zé Alegria, ele entrou em uma fazenda decidido que iria mudar, iria mudar essa história e ele se apelidou naquele momento de Zé Alegria, né? Até aquele momento ele se chamava só Zé. Então ele agora, vou me chamar de Zé Alegria e eu vou agradecer por tudo e o que tiver ruim, eu vou mudar. E assim ele fez. Já entrou na fazenda para pedir o emprego cantando, né? Dando risada, elogiando a fazenda para o fazendeiro e logo foi contratado. Levaram ele lá para o lugar que ele ia morar, uma casinha feia, suja, mal arrumada, toda bagunçada. E o que ele fez? Pegou as economias que ele tinha, foi na cidade, comprou umas tintas, voltou e aí todos os dias, nas horas vagas que ele tinha, ele ia pintando a casinha dele, deixando do seu gosto, arrumando, limpando, plantou flores ao redor da casa e você via todas as casas do funcionário da fazenda, tudo bagunçada e a dele, linda, limpa. E ia trabalhar todo dia cantando, dando risada, contando piada, conversando com todo mundo e os funcionários daquela empresa perguntaram, cara, como você consegue ficar feliz desse jeito sendo que a casa que a gente mora é ruim e o dinheiro que o patrão paga é muito pouco. E ele falou o seguinte, eu já vivi muito, já rodei muito por aí e eu percebi que não é a fazenda, nem o trabalho, nem a casa que é ruim somos nós que não criamos as nossas oportunidades por isso, eu pintei a casa, minha casa tá uma beleza, tá confortável, tá bonita e parei de gastar mais, eu economizo mais do que gasto assim o dinheiro que pra vocês falta, pra mim, vai sobrando um pouquinho a cada mês e assim ele ia tentando motivar os funcionários da fazenda, fazendo seu trabalho bem feito arrumando a fazenda, nas horas vagas ele ia enfeitando, pintando cerca deixando a fazenda do patrão muito bonita e o patrão há muito tempo estava de olho nele e pensou o seguinte eu já estou um pouco velho, eu não consigo administrar tudo sozinho eu preciso de alguém que tenha mesmo amor por essa fazenda que eu que vá deixar minha fazenda bonita, arrumada e cuidar dela então ele chamou o Zé Alegria pra conversar e falou pra ele, fez uma proposta pra ele de ser administrador da fazenda junto com o dono prontamente Zé Alegria aceitou e daquele momento em diante ele entendeu que na vida não adianta você ficar reclamando achando tudo ruim achando e focando nas coisas ruins que você tem que focar no que é bom e fazer o seu melhor a cada momento que as oportunidades vão aparecer muitas vezes não é o local, não é o emprego, não é o chefe que é ruim somos nós que não criamos as nossas oportunidades então faça como Zé Alegria ao invés de focar naquilo que está de ruim na sua vida comece a prestar atenção no que de bom você tem no que de bom você é, no que de bom te rodeia e aproveite isso porque as oportunidades vão aparecer e aí e aí e aí e aí